O gordo e o magro, o herói do navio, versão brasileira AIC, São Paulo. Madame Ritz, pilantra internacional cuja especialidade era roubar passageiros de navios. O marido de Madame Ritz era um anão, usava roupas de bebê para ajudar na carreira da esposa. Hoje, vai ser fácil agir no milho e mar. Agora o menino joga! O menino quer brincar? Ganhei! Quer jogar mais? Só para treinar! Ganhei outra vez! Ganhei! Quer tentar de novo? Pifa! O já está me te conheço! Pifa! O já está me te conheço! Pifa! Era brincadeira, devolva. Nada disso. Ai, eu fiquei sem dinheiro. Ele só queria brincar e acabou levando meu dinheiro com esses dados aqui. Esses dados têm muita safa. Ah, você vai aprender com a mentira, não usar os dados? Não vai me pegar se envolvendo. Não pega, não. Sai de mais da cama, já. Cai, cai, seu bobão, que você não me pega. Ai, se eu pego ou não. Ah, você quiser que pode ir atrás da cama. O que está fazendo, seu bruto? Está machucando meu filhinho? Deve usar os dados nos nichados para roubar a gente que ganha tão... Ora, venha cá. O meu filhinho machucou você. Deu fora. Saia daqui antes que eu chame a polícia, ouviu? Boa tarde. Esse bruto tentou machucar meu anjinho. Ah, foi? Ai, eu fiquei tão chocada. Não se preocupe, eu... Ei, olha a confiança. Desculpe, desculpe. Sabe que a senhora é bonita? Digo, o seu garotinho. Até logo, senhora. Até logo. Adeusinha, senhora. Cadê a grana? Olha aí. O que é isso? Chocando o matemar dentro da piscina, senhor? Estou usando... Espera aí. Por que está fugindo? Ah, tem uma senhora na piscina à sua procura. Oh, obrigado. De nada. Boa sorte. Obrigado. Desculpe, eu pensei que fosse aquele magro. O magro. Leve meu bebê pra baixo. Obrigada. Disponha sempre. Ora, seu... Que sirva de lição. Sangue. Boa tarde, senhora. Tirou sangue no meu nariz. Lamento ter as feito esperar. Cuidava do meu bebê. Não foi nada. Agora vamos jogar. Vamos. 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 Piscina. Ei. Os sinais. A resta daqui eu vou ganhar. Cinco. Dois. Aposta o tempo. Eu banco a jogada com 15. Não fique sapiando. Mas o que está havendo? Oh. Vamos. Joque logo. E essas eu devo? Agora eu... Agora eu descarto. Quer fazer o favor de não dar calpites? E se não se mete, seu idiota? Fora essa. E descartir essa. Como assim? Agora você tem que... Vai. É assim. O que é que você está fazendo, hein? Assim. E agora... Mas, francamente, isso não é possível. Como é que pode alguém de fora ficar dando calpites? Eu não quero saber de interpear. Eu do seu lado... Até logo, senhoras. Até logo. Até logo, querida. Até logo. Prazer em conhecê-la. Não se implementa mais. Minha sorte agora vai mudar. Ai, ela me bateu no rosto. Agora eu estou inchada e feio por sua culpa. Perdi minha galanice. Vai embora, meu filho. O que é que eu faço? Que gracinha. Oh, 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 a cobra foi socorro. Meu dinheiro, devolvo meus cinco dólares. Assim, eu derrubo pra você a sua boneca. Fui roubada. Deu calo, deu calo. Vê da minha boneca. Vê da minha boneca. Não, não, não. O que é isso? Oh, idiotas. Senhor, o menininho caiu no carvão lá embaixo. Obrigado, pode ir. Sim, senhor. Apresente-se a mim depois. O homem, vamos de olho embaixo. Mas isso é uma calúnia. Eu juro que isso é mentira dessa criança. Eu nunca fui... Pode deixar, eu vou mandar enforcá-lo. Por que é que você tem que ir na balança das mestras? Venha tomar banho. Deixe o meu corpo. Volta a dele. Eu não vou tomar banho, não. Vai tomar banho, sim. Deixa a porta. Não vou deixar, não. Não vou deixar, não. Não, não. Não, não. E que é, tu aí? Dorme. Eu não vou tomar banho. Olha a porta. Eu não vou tomar banho. Eu não vou tomar banho, não. Porque a minha mama... Não, 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 não. Cheio de bebê. Beito perudo como um urso. E você que roubou isso, não foi? Não adianta psionimia. Checa-lhe o bico. Eu divido com você. Não tem o bico. Ei, vão me deixar aqui? É, acho melhor levar o mesmo. Muito bem, pessoal. Vai descobrir. Foi as pilantra que levou na boneca. Pegue. Ei, o que houve, afinal? O anão escondeu a joia na boneca. Mas é mesmo. Vamos dar algum dinheiro ao nosso herói. Dê-me aqui que eu vou dar um bifiguel. Está proibido a si mesmo? É. Está presa, madrugues? Aí está, meu rapaz, e os nossos parabéns. Afinal, quem vai receber não tem o mérito. A senhora e o anão vão para o xadrez. Está salvo. Oh, me atacando por trás, não é? Pois eu sei que você não é nenhuma criança. E agora você vai se entender comigo. Vamos lá, vou lhe dar uma lição. Tenho dedo. E sabe uma coisa? Eu tenho benedito. Eu tenho benedito.